Para uma menininha de 8 anos de idade, eu sempre fui bem corpuda e bem bonita. Sempre fui muito vaidosa também. E lá em casa, era a casa da frente e a casa de trás. A casa da frente morava eu, meus dois irmãos mais velhos e a minha irmãzinha, que eu sempre fui muito apaixonada. E na casa de trás, moravam os meus avós, que cuidavam muito, muito, muito mesmo de mim e dos meus irmãos. E aos meus olhos, nós éramos uma família unida. Meu pai, ele sempre foi assim, mais ausente, como ele era separado da minha mãe, então a gente não tinha assim tanto contato, né? E também, cada irmão era de um pai diferente. Já a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito ausente. Eu entendo que ela sempre trabalhou muito, sempre fez de tudo para sustentar a casa. Só que quando ela estava presente, sempre era apresentando um namorado. E como eu disse, eu tinha 8 anos de idade, mas eu já tinha corpo. Eu já tinha, eu não parecia uma menininha de 8 anos, eu parecia um pouco mais velha. Muitas das vezes, os amigos do meu avô mexiam comigo, os amigos dos meus irmãos mexiam comigo e também alguns namorados da minha mãe, sabe? Só que eu nunca consegui falar de fato. Eu lembro que eu falei uma vez, eu comecei contando dos amigos do meu avô. Contei para o meu avô, falei que os amigos dele ficavam me olhando, eu não gostava e os amigos do meu avô foi proibido de frequentar a nossa casa. Aí uma vez, igual eu te contei, toda vez que a minha mãe estava em casa, ela apresentou a namorada e uma vez ela apresentou um cara, sabe? Tipo assim, ele foi gente boa com a gente, né? Tratou a gente super bem. Só que eu lembro que ele estava contando que ele foi temporariamente trabalhar num banco na nossa cidade e que logo ele iria embora. Ele estava só de passagem nesse trabalho. E minha mãe ficou com ele algumas vezes. Aí eu lembro que a minha mãe virou e pediu pra eu pedir dinheiro pro meu avô que a gente ia visitar a minha avó paterna, que ficava numa cidade vizinha. E aí eu peguei e falei, tá bom. E ela fez eu e meus irmãos arrumar as nossas malas. O meu irmão mais velho não foi, ele ficou com a minha tia, irmã da minha mãe. Eu e meu irmão, meu irmão, né? E a minha irmãzinha fomos. E aí a gente pegou, entramos no ônibus e fomos. Quando nós chegamos na rodoviária da cidade, eu lembro que a gente foi visitar realmente a família do meu pai, né? A mãe do meu pai. Eu fiquei muito feliz porque eram meus parentes, meus primos e tal. Só que não demorou muito, minha mãe falou, agora pega seus trens e vamos. Falei, vamos pra onde? Pra nossa casa. Falei, hã? Aí minha cabeça já era meio confusa. Porque eu lembro que a minha mãe, ela era mentirosa. Ela mentia pros meus avós, entendeu? E a gente, que era criança, a gente via, tipo assim, que a minha mãe, ela era um tipo de pessoa que se não tinha ninguém pra cuidar de mim e dos meus irmãos, ela levava a gente pros encontros. Ela dormia com os caras na nossa frente, entendeu? Então, eu lembro que além dela ser mentirosa, a gente ainda tinha que mentir junto com ela, entendeu? Porque senão a gente apanhava ela. Então, pra não acontecer isso, a gente acabava inventando um monte de coisa. E eu lembro que quando ela falou, vamos pra nossa casa, quem chegou pra buscar a gente foi o boy, o segurança lá do banco, né? Que ela tinha ficado temporariamente. Eu não entendi nada. Entrou eu, meus dois irmãos, mais do meio e a minha irmãzinha no carro e fomos pra lá. Quando nós chegamos lá, lá tinha uma praça, sabe? E a gente, às vezes, brincava ali. Só que aí é que começou. Por quê? Porque ele era um cara muito bravo. E ele começou a me mandar fazer tudo. Igual eu disse, eu tava pra fazer nove anos de idade. Eu era uma criança de oito anos de idade. E ele começou a falar assim, tipo assim, lava as louças. Aí eu lavava. Faz a comida. Aí eu fazia. Lava a roupa. Aí eu lavava. E se caso eu não fizesse, ele simplesmente batia muito em mim e no meu irmão. E eu lembro que ele batia na minha irmãzinha de dois anos, sabe? Só que ele batia muito e por tudo. Se eu esqueci de fazer alguma coisa, ele me batia. Se eu fiz, ele me batia. Se eu não queria fazer, ele me batia. Se eu falasse, peraí, já vai. Ele me batia. E tipo, ele batia muito forte. Ele batia demais. E sabe onde ele batia? Nas costas. Ele sempre batia nas minhas costas, nas costas do meu irmão e nas costas da minha irmãzinha de dois anos. Às vezes eu ficava tão brava com ele, dele bater nela. Que eu falava, bate em mim, não bate nela. Porque ela era uma criancinha, sabe? Mas ele não dava ouvidos. E a minha mãe não fazia nada e não falava nada. A única coisa que a minha mãe fazia era, às vezes, bater na gente. Ela preferia bater na gente porque aí ela batia mais devagar. Porque sabia que se ele batesse, ele ia bater com força. Mas de certa forma, a gente acha que a minha mãe... Hoje eu penso isso. Minha mãe, ela tinha medo dele, sabe? Ela tinha medo. Por isso que ela não enfrentava ele. Enfim, eu lembro que ele trabalhava de segurança à noite, né? E engraçado que pra quem... Ai, ele trabalha no banco, nossa. Aí ele é um cara bom. Porque ele trabalha na segurança do banco, então ele é um cara legal. As pessoas tinham essa visão dele, né? Eu lembro que tinha uma praça em frente à nossa casa e às vezes a gente brincava. E uma vez, eu peguei minha irmãzinha, o meu irmão do meio, né? Que tava comigo. E a gente foi lá visitar minha avó paterna. E tipo assim, eu lembro que a gente chegou e a gente queria contar pra eles. Só que como a gente ficou muito tempo brincando na praça e quando a gente pensou em contar pra eles, já tava tarde. Eles viram que a gente não tava em casa e foi lá. Eles chegaram praticamente junto comigo, com o meu irmão e com a minha irmãzinha. Não deu tempo de contar pra minha família o que que tava acontecendo. E quando a gente chegou em casa, ele me bateu. Que ele me espancou. Que ficou os vergão, assim, nas minhas costas. Eu lembro que ele estourou a fivela de um cinto em mim, meu irmão. Sabe? Ele machucou muito a gente. E eu, o meu irmão e a minha irmãzinha de dois anos, que não tinha culpa nenhuma no cartório. Tipo, não tinha culpa nenhuma. Ela era uma criança. E aí a gente foi proibido de sair. Proibido de ir lá na casa da minha avó. Sem autorização dele. Sem consentimento dele. Sem eles. Eu acho que ele morria de medo de eu contar isso pra alguém. E como eu era criança, não tinha celular, não tinha como fugir. E tipo, eu e meu irmão não tava mais suportando aquilo. E ele espancou eu e meu irmão. E eu lembro que, tipo assim, era um dia antes do meu aniversário de nove anos. E ele falou pra mim, eu quero que você lava as vasilhas e faz a comida, que eu quero chegar amanhã cedo. Essa casa tá impecável. E eu falei, tá bom. Cara, mas eu lembro que eu tava assistindo chucha. Chucha. Tanto que eu era criança. E eu dormi. E quando eu acordei, eu já acordei com ele metendo o pé. Me chutando e batendo nas minhas costas, sabe? Do meu aniversário de nove anos. Me marcou tanto isso. Porque, cara, eu não merecia aquilo, entende? E tipo, eu nunca vivi assim. Lá na casa dos meus avós. Eu era uma princesa. Eu era tratada muito bem. Entendeu? E tipo, o mais chato é que a minha mãe fez eu mentir pros meus avós. Por quê? Porque sabia que se tivesse contado pra eles que a gente tava de mudança pra outra cidade, os meus avós não tinham deixado ela levar a gente. Entendeu? Por isso que a gente mentiu. Aí o que que aconteceu? Eles simplesmente saíram os dois e trancaram. E ainda falaram assim, eu falei, deixa minha irmãzinha. Não, vou levar ela. Eu falei, deixa, mãe, por favor, deixa minha irmãzinha. Eu amava demais a minha irmã. Deixa minha irmã, não, vai levar. Aí ela foi, levou, trancou o portão, passou o cadeado. Quando a gente viu que eles realmente tinham saído, eu e meu irmão catamos a mochila, colocamos as nossas roupinhas dentro, né? E aí a gente fechou, pulamos o muro e fomos correndo pra casa mesmo. Sabe filme? Com medo de você ser pego, com medo de alguém pegar, com medo dele achar a gente. Quando a gente chegou lá na minha avó, nós tava assim, só que era muito cedo. Tava todo mundo dormindo e nós começamos a bater no portão. E aí ninguém tava lá. Eu e eles sentamos na porta da casa da minha avó, morrendo de medo da minha mãe e do meu padrasto chegar e pegar a gente ali. E aí o meu primo acordou e viu, abriu o portão. E aí quando o meu primo falou, o que que você está fazendo aqui de mochila? O que que tá acontecendo? A gente não conseguiu falar nada. A única coisa que a gente conseguiu fazer foi levantar a camiseta e mostrar as nossas costas marcadas. Quando ele viu os vergão, que ele viu que a gente tava toda machucada. Detalhe, minha mãe tinha pego a minha irmãzinha e o meu padrasto pra ir lá na casa dos meus avós, onde a gente morava, entendeu? E aí a gente tava na minha avó paterna. E a gente mostrou pra minha tia, mostrou pra minha avó. E aí na hora minha tia já ligou pro conselho tutelar. E aí a minha avó de parte de pai ligou pra minha avó de parte de mãe e falou assim, com muita cautela, sem contar nada. Levanta as costas da nenenzinha. Vê se tá marcada também. E aí o meu avô na hora, né, já levantou as costas dele e viu tanto de vergão. Quando o meu padrasto e minha mãe chegou na casa da minha avó paterna, nós não estávamos lá. A gente tava na delegacia. Porque a minha tia levou a gente pro hospital e eles falaram que era casa de polícia. Então a gente tinha que depor. E eu tinha, sabe? E eu lembro que no meu depoimento eu falei certinho. Era ele que espancava, era ele que maltratava, era ele que batia, era ele que não tinha piedade nenhuma. E às vezes a minha mãe, como uma forma de defender a gente, preferia bater na gente do que deixar ele bater. Porque eu sabia que quando ele batia era pra espancar, sabe? Só que quando a minha mãe chegou lá, que minha mãe foi depor, ela assumiu toda a culpa. Ela não falou dele. Por isso que hoje, que eu sou maior, eu penso que ele ameaçava ela. Porque não tem explicação. Ela colocou a culpa toda, né? Ele tirou total a culpa dele. E tipo, por que que ela tava fazendo aquilo? Né? Enfim, eu tive que morar com a minha tia. Eu e meu irmão fomos morar com aquela tia, irmã dela, que o meu irmão mais velho morava também. E a minha irmãzinha foi morar com o pai dela em outra cidade. No começo, o pai dela era casado com uma mulher, que ela era muito legal. Ela ligava pra mim, pro meu irmão, e a gente tinha contato com a minha irmãzinha. Só que o pai dela separou dessa mulher. E a minha irmãzinha foi morar com a irmã dele. E aí a irmã dele não deixa, a gente não sabe por que não deixa ela ter contato com a gente. Nunca ligou, nunca falou nada, não tem rede social, não responde a gente, não atende telefone. E a minha mãe, minha mãe ficou com esse cara mais um tempo. Depois ela largou e, paz, bem, ela conheceu um cara pior do que o segurança. Pior. Que batia muito mais nela, que quebrava ela total, sabe? Nossa, foi muito ruim pra minha mãe, coitada. E o que que acontece? Hoje eu tô maior, né? Hoje, graças a Deus, eu sou uma menina mais velha. Eu tô muito bem, eu tô feliz. Graças a Deus, a gente conseguiu sair desse monstro. A gente conseguiu pedir ajuda. E a minha mãe, hoje, graças a Deus, ela conseguiu uma pessoa melhor que ela. Mas, cara, ela sempre teve o dedo podre pra homem. Mas esse, graças a Deus, trata ela melhor, trata ela bem. A única coisa que dói lá no fundo da minha alma é que até hoje eu não tenho contato com a minha irmãzinha. Então, se você se identifica com essa história, saiba que a gente te ama muito. Saiba que a gente espera você crescer. Pra você ter uma rede social e a gente conseguir te encontrar e te explicar toda a verdade. te explicar o que aconteceu e te explicar que a mamãe não teve culpa, sabe? Nós éramos todos crianças e todo mundo saiu machucado. Ela não fazia, ela não espancava, ela não era maldosa, sabe? Ela só precisava de ajuda, assim como a gente também. Mas a gente te ama muito e a gente quer muito te encontrar. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Achei bem interessante, intrigante a história, o fato deles conseguirem fugir de casa, pedirem ajuda, depor, encontro o homem, mostrar as costas marcadas, ter a prova das costas estar toda arrebentada. E também o fato da irmãzinha até hoje meio que tá desaparecida. Não terem contato com ela, não conseguirem se aproximar dela por conta dessa tia. Então eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que esse vídeo possa chegar a essa menininha, que talvez tá um pouquinho maior, e consiga se identificar dentro dessa história e continuar amando seus irmãos. Porque, assim, a história, a menina, ela chora muito, ela sofre muito de saudade da irmãzinha. Nota-se que ela era apaixonada nessa irmã. Eu espero do fundo do meu coração que eles consigam ter um reencontro mágico, ter uma explicação maravilhosa e ter uma reaproximação. Então me manda sua história também. Se você já passou por isso antes, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.